Um dos smartphones mais populares do Zoom, o Zenfone 4 Selfie Pro tem tela de alta resolução e tecnologia AMOLED, perfeito para maior imersão de imagem. Os fãs de games podem ficar tranquilos, pois ele encara jogos pesados muito bem para o intermediário. O espaço interno é bom, mas a entrada híbrida é um problema para quem precisa utilizar dois chips e aumentar a memória. Com duas câmeras frontais, esse ASUS faz fotos com fundo desfocado e até mesmo vídeos em 4K, um prato cheio para os amantes de selfies. A traseira não tem a mesma qualidade, mas entrega bons resultados. Sem surpresas na bateria, chegar ao fim do dia com energia não é complicado. Seu leitor de digital é rápido e conta também com rádio FM. O Zenfone 4 Selfie Pro é voltado para quem curte selfies, mas sem deixar de lado quesitos importantes como tela e processamento. Caso tenha mais alguma dúvida sobre ele, é só falar com os nossos especialistas. Tchau! 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 Tchau!